Olá pessoal como vocês estão? Eu espero que bem! E no vídeo de hoje eu tenho essas ideias com palito de picolé E para começar nessa primeira ideia eu vou usar esse pote aqui como vocês podem ver ele está meio manchado, meio velhinho E vou usar também palito de picolé, vou cortar ao meio e com a pistola de cola quente eu vou colar todos os palitos no pote Vocês podem usar qualquer tipo de pote, até aqueles descartáveis que vem em doce, em paçoquinha, vocês podem estar usando ele também Fui colando um por um e deixando o mais reto possível Falei de picolé, ele é bem baratinho, um pacote com 50, pago 2 reais Então dá muitas lembrancinhas aí para você estar dando aí em datas comemorativas É isso aí minha gente, está chegando aí o dia internacional da mulher, então vocês podem estar aí fazendo lembrancinhas para o dia internacional da mulher Lembrancinha dia das mães, lembrancinha para o dia do amigo, lembrancinha dia do professor Ou até mesmo lembrancinha de natal, porque não? Dependendo da data que você estiver vendo esse vídeo Agora chegou ao fim, ficou só um pequeno espaço, então eu cortei um pedaço do palito de picolé E vou colar ele agora para fechar esse espaço Também pessoal, como vocês podem ver, eu deixei os palitos passando um pouco, né? Isso aí foi intencionalmente mesmo, para não ficar parecendo o fundo da vasilhinha Vocês podem estar aí tingindo com o betume da judéia e na cor que vocês quiserem Que também vai ficar lindo, tenho certeza Cortei esse pedaço de tecido que eu tinha por aqui, bem maior do que o pote, né? Você mede aí o seu também, por isso que eu não estou colocando uma medida certa Vou fazer a bainha dele na mão mesmo Peguei um barbante de sisal mesmo e vou dar aqui um lacinho Para fazer um charme nessa cestinha E aí E aí Tchau, tchau. E nessa próxima ideia eu vou usar alguns palitos de picolé também. Vou fazer uma base com nove palitinhos. Depois com cola quente eu vou colocar um palito na transversal. Cortei um palitinho ao meio e vou colocar nas costas desta base. E vou fazer isso para poder fazer uma amarração dessa base. Peguei esse extenso que é um charmezinho com dois passarinhos numa gaiola. E vou colocar aqui, posicionar ele bem direitinho. Vou usar tinta PVA na cor marrom, marrom bem escuro que eu tenho aqui. Já coloquei aqui um pouquinho na bandeja e cortei um pedacinho de esponja de lavar louça mesmo. E vou usar ela para fazer o decalque. Aí como sempre fui dando batidinhas de leve para não borrar. E fui fazendo todo o contorno do desenho. E vou usar ela para fazer o decalque. E para fazer esse vasinho eu usei nada mais nada menos que uma tampa de brilho labial. E coloquei dentro alguns galhinhos de folhas artificiais. E para adiantar já tinha feito o telhado. E agora com a cola quente eu vou colar ele na casinha. Gente, eu gostaria muito que vocês pudessem me ajudar se inscrevendo. Para me alcançar a marca de 10 mil inscritos aqui no canal. Então gostaria muito, ficaria muito feliz para bater essa marca. Que eu vou alcançar algumas metas do YouTube com isso. Então eu conto com a ajuda de vocês, tá? Peguei tachinhas daquelas de prender papel em quadro, né? Peguei um alicate, fui apertando e fui girando a tachinha. Fui apertando e girando a tachinha até cortar ela. Agora peguei cola instantânea e vou colar essas tachinhas na minha casinha. Como vocês podem ver, já está com dois furos aí que eu furei com a broca bem fininha. Gente, e também os primeiros 20 comentários que tiver neste vídeo, eu vou agradecer no próximo vídeo, ok? E é isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado dessas ideias. Não esquece de se inscrever, deixar seu like se gostou do vídeo, isso ajuda também bastante. Fique com Deus, um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!